Flá da Sik Nick, olha um botão! Carregue! Um, dois, três... Como é que vamos sair daqui? Nick, está aí? Sim! Vamos pressionar os botões! Obrigado! Estou rico! Ouro! Eu sou o próximo! Hum, hum... Ah! Incrível! Eu gosto de esguichar! Qual cor devo escolher? Oh, verde! Então! Uau, rebente tubos! Legal! Oi! Oi! Oh! Oh! Puxando! Precisa encontrar o botão de saída! Estou rico! Oh! Ei, Nick, isso é dinheiro falso! Não! Não! Hã? O que aconteceu? O que aconteceu? Perdi meu dinheiro! Hã? Onde estará o botão de saída? Ai-ya! Hum! Pop-its? Sim! Vamos! Hum? Eeeewww! Não! Aranhas! Ah-ah! Ah! Hora de relaxar! Hum! Qual devo escolher? Ah! Ah-ah! Ah-ah-ah! Silva! Esse não é o botão de saída! Hã? Oh! Ai-ya! Legal! Uh-uh-uh! Vazio! Uh-uh-uh! São carros de brinquedo! Uh-uh-uh-uh! Uuuh-uh-uh! São batatas fritas! Hum, gostoso! Bati, quer batatas fritas? Ah, não, obrigado! Vamos! O quê? Onde está tudo? Outra vez? Oh! Pipoca! Yay! Sim, Marshmallows! Ah, quero ficar aqui pra sempre! Eu também! Olá! Olá! Bem-vindo ao Five Seasons Hotel! Pegue suas chaves, por favor! Obrigada! Dinheiro! Ok! Lá, 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 lá... Oh! Uau! Uau! O quarto tá sujo! Com licença, senhor! Limpe o meu quarto, por favor! Me ligue, por favor! Limpe o meu quarto, por favor! Ok! Ei! Ok! Oh! O que aconteceu? O quarto está sujo! Vamos ajudar! Vamos ajudar! Consegui! O ar-condicionado não tá funcionando! Tá muito quente! Ok! De nada! Dinheiro! Ok! Oh! Minibar! Oh! Cadê o chocolate? Com licença, senhor! Eu tô com fome! Ligue! Eu quero comer! Comida? Ok! Vá, Dee! Precisamos de comida! Oh! Cachorro quente? Ok! Tchauzinho! Hum... Hum... Segui! Ah! Ok! Entre! Serviço de quarto! Quê? Onde tá a minha comida? Upsi! Quê? Por isso? Cucu! Hã? Com licença, a senhora TV não tá funcionando! Ok! Canal de Música Olhe nos meus olhos, diga-me o que vê Paraíso perfeito, você tem de ver A música acabou! Dinheiro, por favor! Ei! Não tem água! Senhor! Não tem água! Sim? Lati, precisamos de água! Oh, tudo bem! Tudo ficará bem! O bloqueio do tubo foi removido A água está chegando! A água está chegando! Ah! Não! Ah! Ajuda! Aranha no quarto! Onde está a aranha? Aqui! Ajuda! Isso! 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 Consegui! Ei! Dinheiro! Obrigado por ter vindo! Tchauzinho!